Afirmado pode, 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 pode Quando ele quer um de quinze ele fala oh yes Quando não quer um de quinze ele fala oh no Oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh no Vou mandar botar platina no seu nariz Tá cheirando? Comei um baseado e o nem de lançar prato Fiquei chigadão, vi logo uma novinha e quis ir pro real piru Vi logo uma novinha e quis ir pro real piru Eu vou botar, 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 botar tudão Eu vou botar, 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 botar Nós, 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 nós virá tirado junto do mundo galopão Afirmado pode, 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 pode Quando ele quer um de 15 ele fala oh yes Quando não quer um de 15 ele fala oh no Oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Vou mandar botar platina no seu nariz. Comer um baseado e o neném lançar prato. Fiquei estigadão, vi logo uma novinha e quisim pro Halper, Halperu. Vi logo uma novinha e quisim pro Halper, Halperu. Eu vou botar, 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 botar tudão. Vou botar, 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 botar o tom Vinha tirar tudo de novo no garotão